Música Boa tarde, internautas. Está começando agora a segunda parte com o quadro escolar e eu vou dar agora as notas dos nossos participantes nesta quinta-feira, 13 de nove de 2012. Vejam aqui, vejam aqui, internautas, as notas dos nossos participantes. Música Já viram? Sabe qual é, né? Agora eu vou falar as notas dos nossos participantes. Por favor, Sara. Sara, você ficou com a média? Oi! Palmas para ela. Mais gente, mais forte, gente! No quadro escolar do Jornal Informativo Anete. Por favor, Edinaldo. Palmas! Palmas! Era Elinaldo. Palmas, mais forte! Ficou com a média? Meio ponto. Pode se sentar. Por favor, Marcela! Palmas para Marcela! Marcela! Você ficou com a média? Você ficou com a média? Vou pê-la você mesmo. Palmas para Marcela! Palma, gente! Palma, 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 palma! 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 O melhor foi o de Fernanda! Palma pra Fernanda, gente! Palma, palma, palma! Palma, gente! A nota maior do nosso quadro de hoje foi a de Fernanda com três pontos! Palma para ela! Palma, gente! Palma, palma! Palma! Palma, 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 palma! Palma, gente! Muito obrigado! Acabamos de ouvir agora. Fernanda falou para os nossos internautas. E não esqueça de acessar o nosso site. E dar a sua opinião sobre ele. Jornal Informativa Net, uma programação de credibilidade. Alguém? Novo site www.jornalinformativanet.blog.com Tchau!